Um dia eu fui dormir com 20 anos e acordei com 60. Brincadeiras à parte, é mais ou menos assim que a gente se sente. A estranheza ao olhar no espelho, a estranheza em tentar fazer alguma coisa que pra você antes era fácil e virou um desafio. Todas as memórias que você carrega na sua adolescência, de quando você era uma menina que só tinha a obrigação de ir à escola, dançar, e era isso. Todas as festas, todos os amores pedidos enormes, do garoto da escola, o rapaz da faculdade, aquele que passou na sua vida e que você nunca esqueceu, todos estão ali, enfileirados. E você, às vezes, ao se olhar numa foto, não se reconhece. A quem é essa pessoa? Eu não sou assim, eu sei quem eu sou. Meu rosto não é assim. Sim, o nosso rosto é assim. E às vezes a gente pede, às vezes eu peço na inteligência artificial, que eu quero fazer uma figura pro meu, pra um vídeo meu, lá da outra rede. Eu quero uma senhora de 60 anos, bonita. Só me aparecem senhorinhas muito fofas, mas longe de mim, longe do que eu sou, da representação que eu tenho de mim. Claro que eu me estranho no espelho. Claro que às vezes eu gostaria de ter de volta os meus 20 anos e nenhuma preocupação na cabeça. Mas eu acho que aí eu faria tudo diferente, isso seria um problema. O que eu não mudo, o que eu não mudaria, foi todo o amor que eu vivi. O amor pelos meus filhos. A incrível jornada que foi ser mãe. E eu falo isso sem querer botar peso na jornada alheia. Sim, eu fiz escolhas como amamentar, ter bastante tarde. Eu fiz escolhas como sentar no chão e brincar com os meus filhos, porque eu podia, eu gostava. E eu podia. Muitas mães gostariam de ter essa oportunidade e não tem. Então, não dá pra romantizar a maternidade, mas eu posso dizer que a minha foi muito legal. Então, daí eu não mudaria algumas coisas. Só por isso valeu toda a jornada. Eu tenho dois filhos incríveis, adultos. Meus filhos, o mais novo tem 30 anos. Pois é. E eu acabei de fazer 60. Tô infeliz com isso? Não. Tô muito grata pela vida ter me deixado ficar até aqui. O problema é, às vezes, a gente não se reconhecer. E eu, às vezes, luto comigo mesma. Às vezes, passando na frente do espelho, rapidamente, numa luz, meia-luz, e eu olho e ainda vejo aquela garota e falo... E não é mais ela. É uma mulher que tem a sua idade, mas não se entregou a achar que tudo é ruim ou tudo que vem nessa idade é ruim. Sim, tem coisas ruins. Tudo bem. Faz parte. Todas as idades têm coisas ruins. Agora, o que a gente precisa entender é que todas as idades têm a sua beleza. Você tá usando filtro? Tá aí, tá disponível. Por que não? E eu tenho vídeo aí sem filtro. Eu só usei o filtro nessa porque hoje eu queria me sentir mais bonita. Eu tô vendo minha imagem no espelho. É diferente? Talvez. Mas não é nada que me faça deixar de gostar de mim. É claro que eu tenho muito mais cuidados hoje eu tirar uma fotografia pra ver ela sair boa. Eu quero que ela saia boa. Mas às vezes os fotografias pegam a gente num ângulo que eu vou te contar. Acaba, arrasa a autoestima. E aí você se lembra que você tem 60 anos e que aquilo ali não é você. É parte do que você é. Lado bom, lado ruim. Então, eu queria dizer pras minhas amigas hoje que sofrem ao serem chamadas de velhas, de idosas ou o que seja. Nós não somos velhas. Talvez idosas, não sei. Nós não somos velhas. Nós somos pessoas que têm uma história. E essas pessoas que hoje falam que nós estamos velhas, lá, 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 terão ou não o privilégio de envelhecer. Pois é. Eu tenho e tive o privilégio de envelhecer. Eu tenho e tive o privilégio de ser avó. Então, antes de eu brigar com o mundo porque a minha pele já não é mais tão bonita, o pescoço tem isso aqui, você tem esse desenho que já não é tão perfeita. Mas isso sou eu. E eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Porque ser velha talvez seja uma ofensa. Ou não. Eu só tenho muita consciência de que tudo que eu vivi me fez ser o que eu sou hoje. E se a gente procurar direitinho, tem sempre um bom ângulo para uma boa foto, para um bom papo. E esperar que os outros cheguem onde nós chegamos com a nossa vitalidade. Então, nada de tristeza, nada de reclamar da idade. Somos privilegiadas. Somos privilegiadas.